Alta Floresta Ela é bruneto, eu também sou Junto com a Isaura eu também vou Veja nossa cidade como mudou É como o Simara que eu vou O povo tá com ela e eu vou voltar Pra seguir crescendo e continuar É assim que Alta Floresta vai ganhar Ela é bruneto, eu também sou Junto com a Isaura eu também vou Veja nossa cidade como mudou É como o Simara que eu vou O povo tá com ela e eu vou voltar Pra seguir crescendo e continuar É assim que Alta Floresta vai ganhar Alta Floresta tá crescendo E não pode parar Vamos seguir em frente Sem voltar pra trás Vamos todos juntos fazer muito mais Vamos todos juntos fazer muito mais Lucimara Bruneto 13 Pra continuar crescendo